Vamos entender então nos detalhes a análise da partida, como foi esse vai e vem e no final das contas a grande vitória da equipe da Kabum em cima do Flamengo que conseguiu ali fazer o seu jogo e ainda manter muito bem o seu sonho de classificação. É isso que tinha, o ponto é, se todo mundo jogasse direitinho aí, todo mundo jogasse 100%, ainda acho que a composição do Flamengo era melhor com Vlad Yume, eles tinham realmente ferramentas de iniciação, coisa que as ferramentas da Kabum de iniciação não são tão confiáveis quanto um cataclisma do Jarvan ou Ultimate da Yume. Mas a gente não viu o Whoop nesse jogo, a gente viu o dano dele bem baixo para um Vladimir, que a gente espera que tenha um dano bem alto. E a Kabum mostrou muita qualidade no mid-late game, nas lutas, principalmente o Celso conseguiu anular o pouco que o Whoop tentou, mas ainda fico com o pé atrás desse, depois de ter um early game tão perfeitinho para eles, com todo mundo que deveria ficar forte ficando, eles vão conseguindo transformar isso numa vantagem realmente construída por eles, né? Ficou mais ali o Flamengo dando aquele over e aí eles tomaram conta, fizeram muito bem, usaram muito bem aquele barão, como você bem disse, né, Takeshi? Pois é, para a equipe da Kabum eles até conseguiram uma vantagem, mas não foi nada muito expressivo para snowballar, ganhar muito ali na side lane do Jace. O Whoop se manteve bem ali, pelo menos na fase de rotas, depois disso acabou que nas lutas não conseguiu entrar muito bem. O Celso e o Dudz aí estão conseguindo ter um bom papel. E, Shepp, aí acho que essa quarentena está fazendo bem para o Dudão, está conseguindo jogar muito bem, ficando em casa aí, está desempenhando bem cada vez mais, Shepp, a cada rodada. E, Shepp, a cada rodada.